Opa Pock, bom dia, tudo bom com cê? Como cê tá? Ah, eu tô bom, e você? Eu tô bom, o que cê tá fazendo aí? Ah, eu vi que cê tinha conseguido uma cafeteira, o House me contou, então eu coloquei café pra vender, gostou? Sério? Pock? Ah, eu amei, é que... U, 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 que alegria, o Pock, não, na moral, vem cá, dá um abraço, obrigado Pock, na moral mesmo, mano, que alegria, gente, vai ter café, Pock, eu vou, eu vou comprar, eu vou comprar, tá, então aparentemente são sementinhas de café por cincão, eu tava precisando, calma aí, eu tenho cincão? Pera aí, eu tenho, eu tenho, calma aí, deixa eu pegar mais aqui, vou comprar uma, duas, três, três, cinco sementes de café, Pock, na moral, obrigado, obrigado de verdade, Pock. Por sinal, aqueles sanduíchinhos de frango lá, é esse aqui, ó. Você não tá mentindo, não, né? Então, estou não, mas no food truck na frente da loja está. Tá, fechou então, Poco. Obrigado, tá? Aqui, ó. Ah, food truck, no caso, é a loja do Gabriel, né? É Gabriel o nome dele, né? Acho que é. Ó, Gabriel, me tira uma dúvida, mano. Por que você colocou aquele cartaz ali? Estão te pagando? Pior que não. Colocaram escondido, eu tô com preguiça de tirar. Ah, entendi. Bom, vou comprar um sanduíchinho aqui, ó, de frango, tá bom? Sanduíche. Cinquentão? Ah, vale a pena, vai. Dura bastante, pelo menos. Mas vou comprar um só. Vamos lá, franguinho, prontinho. Ô, Gê. Ô, 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 Karine. Tudo bom, mano? Como você tá? Tô bem, meu querido, e você? Tô bom, mano. Consegui comprar uma sementinha de café aqui, vou abrir uma plantação. Sério? Que da hora, plantação de café. É que eu quero fazer uma cafeteria, sabia? Ah, que da hora. Pô, deixa eu te falar. Você lembra dos aliens que invadiu a sua casa? Lembro, lembro. Você acabou com todos? Como que é? Não, eu dei uma caçada aí na natureza aí, né? Pra ver se encontram alguns e peguei bastante, mas queria saber se, sei lá, algum outro ali invadiu a sua casa de novo, sabe? Cara, pior que não apareceu mais nenhuma. Eu tava bolando uma estratégia, que ia ser assim, ó. Se eu viesse outro alien, ia acabar com ele na espadada, ia colocar uma cerca na porta de casa e a cabeça dele. Deus, outro ali não ia vir mais de medo. Ah, pode crer. Inclusive, falando em cabeça, se liga na cabeça desse alien que eu peguei. Gê, olha isso. Isso é uma cabeça? Parece um braço. É um crânio aqui, ó. Deixa eu colocar no chão. Olha lá. É, você tá agonia, Carlinho. É, então, né? Tira daqui isso aqui. Tira isso aí. Ai, perdi o crânio. Tem que ter cuidado, né? Mas, é, o que você tá fazendo na cidade? Então, eu vim visitar o Biel, cara. Fiquei sabendo que ele foi preso, mano. Você acredita? Para o quê? O Biel foi preso? Isso, alguém denunciou ele. Ele tava fazendo alguma coisa. Caraca... Não, mas se ele fez algum crime, faz sentido que ele tá preso, né, querendo ou não? Mas, então, o que será que ele fez de tão mal assim pra ser preso? Cara, nem imagino, mas coisa boa não é, né? Mano, mas será que não é armação, velho? Se eu descobrir que é armação, mano, eu vou pegar a pessoa que fez isso, velho. Mano, eu acho que se for armação, você tem que ir atrás da pessoa mesmo, Carlinho. Você tem que ir lá e tem que botar a mão na massa, tá bom? É, ó, aqui, ó. Se for armação, o que eu vou fazer com a pessoa aqui, ó? Aí, ó. Eita, pelo amor. Vai quebrar a estrada, vai quebrar a estrada. Mas, ó, Carlinho, eu vou pra casa que eu vou aprender a fazer café aqui. Depois nós se fala, tá bom? Beleza, gente. Ô, se você quiser ver o Biel, ele tá preso ali, ó. Falou. Falou. Então o Biel foi preso mesmo? Que interessante. Eu acho que não foi pelo roubo, querendo ou não, por causa que... Por mais que ele tenha mexido com o dinheiro sujo junto com o xerife, eu não tive provas concretas que foi ele. Porém, quando aquele negócio dele ter quebrado o túmulo, que é um crime sim... E por sinal, tadinho, né? Por que ele quebrou aquilo? Eu não consigo entender. Mas, de qualquer forma... Bom, ele tá preso. Acho que ele vai ficar preso por pouco tempo por conta disso. De qualquer forma, me parece uma ideia boa visitar ele. Eu posso conversar com ele. Eu não sei se ele sabe que fui eu que denunciei ele ou não. Mas eu vou contar, porque eu não me arrependo do que eu fiz. Eu acredito que eu tô certo, porque ele fez um crime sim. Querendo ou não, eu perdi a memória. Mas se aquele túmulo fosse de algum amigo meu, eu não ia perdoar. Eu não ia perdoar nunca. Mas, na real, agora parando pra pensar naquilo que o Carlin falou, a chance de ter um alien aqui é grande, né? Peraí, vamos pegar nossa espada. Tá, calma. Calma, será que tem alguma coisa? Até agora nada. A placa continua aqui. Da última vez ele tava atrás da porta. Então, calma aí. Vou abrir e vou olhar com calma. Ih! Ah, não tem nada. Agora que não tinha nada mesmo, eu fico parecendo um... Sei lá, um louco com essa ideia assim, né? Mas que louco que não tinha então, né? Aliás, bandinha, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. E você é Sheldon, coisa linda. Peraí, deixa eu ver a foto do Sheldon. Sheldon, vem cá. Olha pra câmera, Sheldon. Olha, olha pra cá. Ah, não. Consegui. Ah, que coisinha mais fofa. Não vou perder essa foto aqui por nada na minha vida. Ô, Sheldon, por falar nisso, hoje eu quero passar lá na loja do Jonathan e do Drill. Porque eu tô com a seguinte ideia. Eu vou pagar eles pra decorarem a nossa casa. Vai ficar linda. Por falar em nossa casa, deixa eu pegar minha mochila aqui, ó. E pegar uma enxada. Agora que a gente tem uma sementinha de café, a gente pode plantar café. Eu vou plantar aqui nessa parte que a mãe detrai. Porque eu não sei se essa mente de café é bonita. Eu não quero que ela fique estragando o visual da nossa casa. Agora planta os cafezinhos, bonitinho, minho, minho. E tá lá. Logo, logo a gente vai poder estrear a nossa máquina de café. Na real, uma ideia boa agora seria a gente ir pra nossa loja de minérios. Vamos ver se tem dinheiro lá. A gente já aproveita e paga o Jonathan e o Drill pra arrumar a nossa casa. Imagina eles arrumam ainda hoje. Se bem que eu acho que não, né? Ah, mas não custa tentar. E aqui estamos, na DJ Construtora, mano. Vamos falar com o Jonathan e ver se tá tudo certo. Opa, Jonathan, tudo bom com você, mano? Como você tá? Opa, estou bem. E você, Lajota? Jonathan, eu tô bom. Vim aqui pra falar de negócios. Vamos aos negócios? Claro, bora. Vamos até o balcão começar a conversar melhor. Tá bom, seguinte. Eu quero que você decore a minha casa. Você tem disponibilidade pra decorar minha casa? Como que tá as coisas? Tenho interesse sim. Me deixa verificar que no computador a disponibilidade. Vim aqui. Consigo ir amanhã. Jonathan, isso é perfeito. Mano, você é uma pessoa que, ó, que tem cabeça pros negócios, tô te falando. Tá, e qual que vai ser o valor? Bufufas, moeditas, quanto que vai ser? Deixe-me ver. Hum, vai ficar 150. Ah, tá. Beleza. Tô, ó, 150. Fico do aguardo, fechou? Obrigado. Volte sempre e em breve sua casa estará decorada. Tamo junto, Jonathan. Tamo junto, tá bom? Tchau. Bom, falamos com o Jonathan e deu tudo certo. Eu acho que a gente vai ter uma decoração calculada na nossa casa. Mas a verdade é que eu acho que a nossa casa vai ficar tão fofinha. Eu tô animado, né? Espero que fique, né? Não ficando igual o nosso chapéu de paia que não tem buraco e ficou voando a minha cabeça. Tudo bom. Porque eu queria a volta do chapéu de paia, eu juro. De qualquer forma, hoje é segunda. Vamos ver se nosso pagamento já caiu. Eu não sei se a gente tá na hora e... É, não. Ah, no final das contas eu vim aqui de tonto, né? A parte boa é que enquanto eu tava saindo do banco eu conheci uma pessoa nova. Quer dizer, eu já conhecia ela, né? Ainda mais vocês vão entender. Ô, moço, senhor. Ei. É, bom dia. Ô, você tá voando, besouro? Eu tô voando? Exatamente. E aí? Prazer. Eu nunca te vi aqui na cidade. Eu sou o Knight. Ah, prazer. Eu sou o Lajota. Como que voa? Lajota? É, então. Eu meio que comprei um itemzinho daquela loja do hacker lá. Só que eu tive um belo do arrependimento, cara. Eu queria asas, tipo, reais aparecendo assim. Só que eu só vou, tipo, não é chamativo. Eu quero asas aparecendo. É, eu tenho que concordar que você não tá aparecendo. O bagulho não funciona de verdade, né? Peraí, eu já vi o seu rosto em algum lugar. Assim, dizem por aí que eu sou um lutador profissional, mas eu acho que é mentira, por causa que eu não sei. Eu não lembro de nada. Não, não, não. Não é lutador profissional. Você já esteve em algum lugar chamado Irmandade alguma vez? Não. Não? Nunca me falar. Nada mesmo? Não, é que na real, é que... Meu nome é Lajota, o apelido, meu nome é LGGJ. É que, assim, eu vim pra cá, mas eu não sei o que aconteceu desde que eu vim pra cá. Eu perdi minhas memórias. Como assim perdeu minha memó... Tá, isso tá estranho, mas... Pera, tu me conhecia? Não, eu só vi você enquanto eu tava perambulando por alguns... Ah, eu não gosto de falar disso, mas ninguém acredita mesmo. Eu meio que consigo perambular entre universos. Então, eu vi seu rosto lá, em vários desses lugares, inclusive. Ah, maneiro. Eu acredito nesse Soledicino. Eu também te vi outro dia. Eu vi você falando com o Tuguin no carro lá. É, você escutou? Não. Ah, tá, que bom. Aquela é uma história meio estranha. Mas, então, o que você faz aqui na cidade? Você tem algum objetivo, alguma loja, algo que você queira conquistar? Ah, sim. Primeiro, eu queria aprender a recuperar minhas memórias. Segundo, eu falei que eu sou lutador, né? Eu não sei se era mesmo, eu inventei, mas... Eu gostaria de ser. Eu quero ser forte. E eu também tenho... Tá vendo aquela picareta ali, ó, gigante? Sei. Então, eu comprei. Eu comprei aquela loja, agora é minha. Eu vim do Minérios. Então, sempre que você quiser qualquer minério, pode falar comigo. Maneiro, maneiro. Então, já que você quer ficar forte, e eu estou precisando de dinheiro pra comprar uma novasa, o que você acha desse anel aqui? É um anel de força. Eu comprei ele, só que até agora eu não usei. Eu não tenho muito interesse em ser forte, poderoso, nem nada. E tem também um anel de resistência. Então, os conjuntos podem te deixar bastante forte. Como que faz pra usar isso aqui? É só colocar no braço, ou o que? Se eu não me engano, você equipa eles, e você só vai precisar de uma carga de Blaze. E isso você consegue loja tranquilamente ali. Então, eu tenho que ter Blaze também, né? Eu consigo tudo de força, ou resistência não é tão útil pra mim. Quanto você quer nele? Será que você pode pagar cenzinho nele? Hum, deixa eu ver aqui meu dinheiro. Não tem como. Não tem como? Ó, eu consigo pra você aqui, ó, 80. Tá, já dá uma ajudada, já. Eu preciso de 500 reais, eu nem sei como. Tá, peraí, deixa eu pegar aqui a minha nota de cenzão aqui, vou trocá-la aqui. Calma aí, rapidinho. Foi quanto que mesmo aqui? Deixa eu dividir aqui, peraí. É que só tinha cenzão, eu tentei dividir, entendeu? Aqui, ó, 80. Ah, meu Deus. Obrigado pelo desconto, tá? E toma dois sanduichinhos de frango aí, ó, que você tá precisando. Não, 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 não. Foi mal, eu não gosto de comer coisas que envolvem frango, mas... A minha galinha também não quis comer quando eu ofereci, engraçado, né? Pois é, engraçado, mas pra gente conhecer, LG, eu não sei porquê, mas eu sinto uma presença muito boa em você. Tipo, boa mesmo, de verdade. É que eu sou boa praça, sabe? Eu sou boa praça, tá bom. Se você percebe alguma coisa, eu vou estar aqui pela cidade. Eu não peidei, eu não peidei, eu não peidei. Tchau. Tá, conversa interessante. De qualquer forma, já que a gente não recebeu o nosso dinheiro lá no banco, a oportunidade que não sobra é ver se na nossa loja tem algo. Então, oi, Ana, tudo bom com você, meu anjo? Como você tá, amiga? Tem vários clientes passando aqui, né? Não, não, não responde, tá bom? Eu tenho medo da resposta, não responde. Bom, deixa eu ver se tem algum lucrinho aqui, né? Uh, olha os carros sumindo, olha os carvão sumindo. Sim, não. Ana, tamo junto, tá? Tem alguma coisa na caixa registrador aí, Ana? Tem isso aqui lá, gente. Espero que ajude. Ana, meu Deus. Obrigado. Olha, olha o meu. Nossa, já tem dia. Obrigado, Ana. Obrigado, tá? Eu vou, vou, vou sair. Vou na delegacia. Tchau. Eu senti que ia ficar meio estranho se fosse pra lá. Vou pra cadeia, mas eu tô indo, né? Eu vou trocar uma ideia com o Bial. Quero ver se ele sabe se fui eu que trouxe ele, como que tá a ciência dele contra isso. E eu quero ver as coisas, sabe? Oi, Jenny. Tudo bom com você? Como que você tá? Lá, lá, Jota. Estou bem. Aqui deu uma visita. Eu soube que tem uma pessoa chamada Bial que está presa aqui e eu gostaria de visitar ele. Tudo bem se eu fizer isso? Claro, sem problemas. O guarda não está lá agora, mas ele irá chegar em cinco minutos. Peraí, então significa que eu não posso ir? Tem que esperar aqui? Eu espero. Ou posso ir e o guarda chegar lá depois? Como que é? Pode ir. Querendo ou não, quem tá preso foi você que denunciou. Soltar ele você não iria, né? Ha, 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 ha. É só subir as escadas. Ah, inesperado, mas obrigado. Eu definitivamente não achei que ele ia deixar eu subir, né? Mas tudo bem, é subir nas escadas, né? Vocês notaram que o xerife tá ali? Significa que eles são impune ou não descobriram nada? Bom, de qualquer forma, deve ser por aqui. Nossa, olha como a cidade fica daqui, que diferente. É só a gente ver se ele está aqui, né? A gente pode falar com ele. Ah, Bial? Qual é a relação que tá aqui? Oi, eu tô aqui, cara. Nessa aqui da esquerda aqui. Tudo bom, tudo bom? E aí, tranquilo? Cara, mais ou menos, né, LG? Eu tô preso, cara. E aí, então, a minha dúvida é o seguinte, é... Por que você tá preso? Bom, LG, eu vou te ser bem sincero, cara. Eu ainda não entendi, mas o Foca foi até a minha casa e disse que eu tava preso por ter destruído uma propriedade privada. Mas como é que tem uma loja? É, foi o Foca que foi lá. Ele é polícia? Bom, eu não entendi muito bem, mas ele estava com o carro da polícia. Desde quando? E uma coisa que eu estranhei foi que ele pediu pra não falar com o xerife sobre isso. Estranho, né? Mas ele tinha a chave daqui, então eu acho que ele era policial. Me tira uma dúvida, é... O que você tava fazendo dois dias atrás, atrás da delegacia, de noite, depois de falar com o xerife? Atrás da delegacia? Dois dias atrás? Mano, assume. Eu tô... Pera, não, toma aí. Eu vi você falando com o xerife e eu vi tudo dando a volta na delegacia e depois subindo o morro. Pera aí. Olha, LG, eu nem conheço o xerife, cara. Por que você tá falando isso? Eu vi você saindo de trás da delegacia. LG, olha só. Eu acho que vocês se confundiram, mas dois dias atrás foi o dia do leilão. Então, foi logo após o leilão. Aconteceu o leilão, daí eu fui pra delegacia pra resolver umas coisas e eu vi você literalmente dando dinheiro ao xerife e saindo pro outro lado da delegacia. Eu vi você. Cara, como assim? Olha só, LG, eu saí do negócio. Eu nem passei na delegacia na real. Não, não foi dentro, foi por trás dela. Eu vi você. Não, eu tava ali. Ó, eu saí do leilão e eu tinha que subir as montanhas pra ir até a prefeitura, entendeu? Só que não tinha nada lá na prefeitura. Biel, eu tenho fotos. Só que o problema é que não tá comigo as fotos. Eu tenho fotos de você saindo de trás da delegacia. Peraí, você tirou foto minha? Sim, eu vi o xerife recebendo dinheiro sujo de alguém escondido e saindo de lá. Eu vi você, só que não aceitaram essas fotos. Olha só, LG, olha só. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Primeira coisa, eu nem conheço o xerife dessa cidade. Nunca falei com ele. Nunca estive tão perto dele quanto a gente tá perto agora. E outra coisa, por que você tava me seguindo? Eu não tava seguindo você, eu tava seguindo o xerife. E eu vi você dando dinheiro pra ele e eu vi você sendo escondido por trás da delegacia depois. Olha, LG, faz o seguinte, cara. Mano, eu preciso conversar com outras pessoas. Eu preciso pensar aqui o que eu vou fazer. Porque, bom, eu nem sei o que tá acontecendo aqui, tá? Mas, enfim. Você tá confundindo as pessoas, tá? Eu não conheço o xerife. Biel, eu vou falar um bagulho, mano. Quando você sair daí, quando você estiver pronto pra conversar, me chama. Ou se você estiver ainda, fala pra alguém me chamar. A gente vai ter essa conversa ainda e eu quero saber até a última gota da verdade por trás disso. Isso não vai acabar assim. Tá bom, LG. Eu vou conseguir falar com o meu amigo. Eu vou sair daqui. E eu sei muito bem quem me colocou aqui dentro. E eu acho que você sabe também quem me colocou aqui. É aquele tal gerente do banco. Eu vou descobrir o que ele faz. Na real, foi o Foca, né? Ele só me trouxe aqui. Mas amando dele. Hum, tá. Mano, falando com esse Biel, foi uma doideira, mano. Não, porque... Pai? Que pai o quê? Desculpa, desculpa. Eu não sei por que eu falei isso. Foi sem querer. Quem é você? Eu me chamo Duke. Você está bem LGGJ. Pera, pera. Por que você me chamou assim? Ninguém me chama assim. Todos me chamam de Lajota. Como você... Como você sabe disso? Não era pra você saber disso. Quem é você? Fique calmo. Não sou uma pessoa má. Eu posso esclarecer tudo. Pera. Não sei se eu posso confiar em você. Para de chegar perto. Para de chegar perto. Como você sabe o meu nome? Isso não faz sentido. Me encontre amanhã à meia-noite. No quarto do Sheldon. Como você sabe do Sheldon? Fala isso agora ou eu vou acabar com você. Você ainda é muito fraco. Fique calmo e amanhã nos falamos. Como assim meus... Sheldon? Sheldon? Você está bem? Sheldon? Você está bem? Sheldon. Ainda bem que você está seguro. A gente tem problemas. Tchau. Tchau.